O que é o Emperor? Os Cavaladores Pantera são dedicados à Erradicação de Mutantes e Adoradores do Caos. Moura atenção ao menos de 10% para Cavaladores Pantera, e bons contra que a grande mais 5% para eles. Aí é bom demais. Agora sim, eles são anti-grande. Anti-grande e anti-fantaria. Não há chance! Sim, meu Senhor! Pegue o tempo! Não há chance! Não há chance! Agora a gente pode resolver automático, mas eu prefiro lutar por perder o nível possível. Derrubando os Mamutes, isso aí fica fácil. O problema é o design da cidade, né? Ok. Ah, esse layout é mais de boa da gente tacar. Embora com esse exército aqui possa não parecer muito. Mas... É melhor que aquele cenário da cruz. A primeira coisa é derrubar a torre. Por favor! Por favor! Muito bem! Ah! 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 Mas vamos caçar aquele mamute ali, porque ele está sozinho Apenas a terra! Formação! Só sair meu povo, só sair, só sair Aqui é granadinha, os campeões solteadores Boa noite SIGMA COURS! LES APRICANE! IN THE NAME OF THE TWINTAIR BOMBET TAKE AIM TENHA TENHA ELE A gente tá ganhando. Às vezes correr lá pra ficar mancinha. A gente tá ganhando. Agora eles... Agora eles... ...referram pra cima. Agora eles... Deu um pouco mais. Para de atirar por hora Vamos cercar uma monta aqui, para ficar sem tido do que está acontecendo Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O poder do imperador! Não sei o que vocês fazem, mas... Tomar cuidado com o fogo amigo ainda. Vou pegar esses doguinhos aqui agora. Esse doguinho eu tô ligado que é a gente grande. Passa a dor solteador sozinha ali, vamos pegar. Já vai correr também. Já pega esse ponto aqui, só de sacanagem. Colocar ali no 1. Corre não de vez aí. Caralho! Pega o mamutinho correndo Pega o mamutinho E a galera aqui vai sair profundamente. Calanciando temos um mapa do Mbowl. Vocês já estão deixando as distanciadoras. E o que eu chests vai sair agora? Tinha persoASE!! sai 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 Eu tô jogando flash desse mamute aí. Não se torna! Pegue eles! E aí Fidalguin não é tão bom né, porque a armadura é extremamente baixa Aqui já correu de vez, sai fora Aqui também correu de vez Aproveito que os cara pegou um pavor e possive fazer correr também Aproveito que os cara pegou um pavor e mãe teria que correr também Vamos lá, gente. Vamos pegar o já era. Sai fora aqui vocês, tem um salteador aqui sozinho pra pegar Então vamo lá Sai daí meu, sai daí Amor, eu desistiu, vamos pegar os outros salteadores na entrada Ah 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 Estão movendo agora Eu vou matar a caixa, o salteador é montado É chato em se deixar vivo Agora que é um dos únicos projetos que eles tem aqui ainda Ah 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 Pronto para soltar! Pronto! 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 Matando avanço, você mata mais rápido! RIP THEIR HARMS OUT! TAKE A POSITION! ATTACK! FOR FRANCE! ULTRIDERS! PICK THEM OFF! PROMP! PROMP! Senhor, destrói-lo! Nós servimos para ele! Obrigado por todos esses raízes! A família está pronta! Parece que já era, aquele ali também... Formação! Que situação, hein? Fire em eles, rapazes! Agora o salteador é moscando ele também... Pedindo para tomar uma investida! E... Para de atirar! Opa! Mais um gastador salteador aqui! Opa! Com esses aqui é como batalha, certeza! Está muito baixo já o número... Parece que falta pegar aqueles dali... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASILE Ok, aqui a gente vai também explorar e ocupar, seguindo bastante dinheiro, 7.000 Aos pouquinhos a gente vai diminuindo a força do Trogue aí Eu espero que ele não volte na invasão final, eu acho que volta, mas... Não custa tentar Pode colocar qualquer coisa, se bem que não, senão você vai botar os negócios e declarar a guerra Realmente não tem nada para colocar para esse senhor de Maringoro E eu realmente estou quase desistindo de encontrar o Willith, ou o Transmorph, eu nunca vou encontrar ele Muito difícil Um... 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 Dois tanques a vapor para começar Um... 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 Dois... Um... Próximo turno está pronto, show de bola Aqui e daqui 3 turnos Multicaçador nesse daqui, também é muito bom Você só espera aí amigão Multicaçador Do Império Na verdade poucas cidades do velho mundo Conseguem manter tal construção O seu anfiteatro muito bom e bem feito É a casa de muitos eventos esportivos Tem capacidade para mais de 5 mil assentos Com mais de 2 mil lugares Dos 2 mil salas para descanso Originalmente construído como um teatro Para artes cênicas E agora não há uma peça aqui Desde o ano de 2412 IC Quando o Graf de Aether Tive a ideia de fazer o primeiro Campeonato de Bidenball Sob suas regras oficiais O evento foi tão popular Que ele trocou agora Peraí Que esse esporte nunca foi reposto E foi usado praticamente Para competições de corrida E atletismo Carruagem Luta de poço E campeonato de Bidenball O lugar é Gerenciado por Aleksandr Aleksandrovich Yarblinsky Um Kislevita Que tem o cargo de Magistrado Lude Ou Mestre dos Jogos Graças ao seu trabalho E Em assegurar a captura de homens feras Seus dias de caça agora estão Muito tempo passados Mas ele ainda é Bom o suficiente Para segurar que alguns minotauros Sejam presos embaixo do estádio Para treinamento de exercícios Quando ele não está trabalhando Alexander normalmente Normalmente é encontrado Na cabeça do Do de poço Renda gerada Mais 500 Controle mais 4 Renda gerada Por todas as construções Mais 5% na província Velocidade Mais 10% Para a infantaria E bomba de vestida Mais 10% Para a infantaria Então o império Tem um poliseu Que os caras soltam Minotauros Para os caras brincar Simplesmente Muito bom Muito bom mesmo E aí Matheus Eu gastei muito dinheiro Esse turno A situação está tensa Tem que fazer a caça da baleia vermelha Mas isso aí dá para esperar Tipo a batalha Nossa Que batalha incrível É só uma batalha normal E o exército de Scarbrand Veio tenso agora Viu Tô vendo ele Dois sanguinolentos Demônio glorificado Sim Eu fiz na campanha passada Do império Acho foi a da Elspeth Eu vi Eu até achei estranho Quando fui loadar a campanha Aqui hoje Que estava crachando Aí que eu lembrei Deve ter atualizado o mapa Porque não tinha aquela região Aí infelizmente O Chaos Robb Deixou o arquivo Da versão antiga Do mod Para poder loadar o mapa Dois sanguinolentos Da penúltiplo Da penúltiplo da DLC Essa parada aí Eles acham que na verdade A CA cortou Com o agro Mas tomara que não seja isso Vai que Então Minha força quarta é meio a meio Muito bom Ah, eu tenho que mandar Ah, eu tenho que mandar alguém Tacar o Fast Ah, eu tenho que mandar alguém Ah, assim que terminaram as áreas da Calyx de montar lá em cima Vou mandar ele lá Ih, rapaz A gente é nem bom de correr O Balacor pegou muito território Lá em cima Você tem o nome do cara de campeão dele Chamado Piedade Muito bom Cara, tá indo Falta três livros pra pegar O problema é que um dos livros é na Torre Branca de Hoef Mas acho que eu vou ter que comprar a cidade Não vou tacar os elfos nobres assim de graça Acho que diplomaticamente falando Isso não aconteceria Eu ia tentar um acordo ali talvez Sei lá Aí o outro livro tá na Lustre E o outro ele dá garoto Se não me engano Eita Ainda mais que o Volcar não era pedindo Não é como se o Volcar fosse usar um livro de Nagash Pra comprar com ele É, mas como não tem como eu pegar só o livro Sem pegar a cidade Eu vou pegar a cidade E na minha mente eu vou estar pegando só o livro Depois eu vou à cidade Tem alguém fazendo mod de Nippon? Me manda aí pra eu ver Tá na hora já, né Já a região já tá no mapa Nippon, Indy e Kureish Me dá Se sair eu já jogo Provavelmente na passagem de turno Vai atrasar o notificação da live Mas obrigado pelo follow Bruxos Sagais Aqui na passagem de turno o bagulho é louco Ainda bem que Norska tá lutando bravamente Porque se não fosse isso Eu tava mais ferrado ainda O bagulho é atacar aqui em cima e libertar a véia Se a gente libertar a véia Eu acho que te conheço de algum lugar Cara, deve ser no Twitch Se você parar pra pensar assim Eu tô online, ao vivo Talvez seja da Twitch Agora se for de outro lugar Eu fico mais surpreso ainda Porque eu não saio de casa Então Tá Tô vindo pra cá mesmo Sem medo Você vindo pra cá Você desce pra cá O menino Scarbrange está Nervouser O empire O Jorran Mata com a rocha vivante aqui Seu palavra é o meu comandante, sempre vigilante. Graça Beta Sigma! Para a batalha! É para o melhor! Vem vindo até aqui. Cidadela proibida. Espero que seja muito meu vassalo. Eu sou a Fúria! Então, o Warrior of Sigmar para as províncias? O que? Move! Para a batalha! Sigmar nos preserva! Para a batalha! 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 Sim, meu senhor! Para a batalha! 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 O Império! O caminho é conhecido. Como vamos continuar? É, sei lá o que ele tá fazendo, Mateus. Eu não falo com ele a meses. Porque ele casou, sumiu. Eu servo Sigma. Campanha às falas, como assim? Deixa eu tomar uma emboscada de ratinho, hein? Será? Ah, isso foi normal mesmo. Vamos lá, voa. Como agora não serão mortos-vios, mas ainda assim é chatinha. Eu acho que ele vai querer esperar o reforço, mas eu vou querer lutar aqui, ó. Vou trazer a briga pra cá, porque quanto mais a gente aglomerar eles no canquinho, melhor pras nossas preces de batalha, né? O templo do Império! 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 Tem uma luminária pra por enquanto. Vou com a merda assim da correria, deixa eu parar com ele pra recrutar o negócio, demora tempo. Pronto! 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 Está na hora de ativar o hack aqui. Os Desenvolvimento! Marcha! A hora de ativar o hack aqui A valeria vai salvar o morteiro ali É que da hora parece uma skill nova aqui É que eu vou dar a volta para ele atirar no... É que eu vou dar a volta... 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 Agora... Sigma nos guia... Por Heldenhammer... Sigma nos guia... Pegue posição... Entendido... Nós servimos o imperio... Shinbar... O imperio... Acontece... Com velocidade... Sem delay... Emente... A hora de seser... Obrigada pela caminhão... Com velocidade... Com velocidade... Com velocidade... Sem velocidade... Com velocidade... Sem velocidade... Tem velocidade... O que é isso? O que é isso? Pronto, temos os ordens! Sim, senhor! Pronto para lutar! Passar o arroz! Lá! Simbam! Simbam! Aurex, ron! Prepare for combat! Aurex! Simbam! Aurex, ron! Formação! March! Rainy on deck! The Empire! Attack! Get down! For the mirror hammer! For the mirror hammer! Kale Sigma! Search the vital heroes! Now! Press my lord! Charge! For the twin-tailed comet! There! For the twin-tailed comet! Caramba! O bagulho foi louco! Se não fosse o gargalinho aqui... Teria sido muito pior! O bagulho foi louco! O bagulho foi louco! Primeiro jogo contra eles! Let's go! Muita케! A Luminar que é difícil de mirar ainda porque o tiro dela é reto Só tem pontos de estilo, eu não acho nada tão útil Tem que ser uma unidade muito grande para valer a pena usar ela Matar esse cara que só pega e não ganha XP Pronto Esse daqui é só a tela normal de vocação Tá, vamos pegar dinheiros Rumo a 8 picos A Lua O que tem que passar? A Lua 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 Vou ter que deixar alguém acampado na capital do Scarbrand Eu prometo que vocês vão aparecer na invasão final Eu não livo dessas facções aparecendo na invasão Eles colocaram isso aí no mod da invasão Que você pode marcar pra essas facções Fazendo parte da invasão sem ser só o indiviso O que me incomoda é que eles pegam a sua cidade assim Tipo, como se ela não tivesse defesa nenhuma Isso me incomoda muito Pra mim, eu achei que tentava pegar a cidade de fato Tentando lutar nela Você construir 50 coisas lá Aí do nada, pô Já elas, perdeu todas as suas cidades aí Ah então, não adianta nada fazer guarnição assim E no jogo base é assim também Não é do mod não Eu vejo somando lá se eu lembrar Alguém tem que mandar esse feedback aí né Alguém, alguém tem que mandar Oxi Oxi O cara veio em marcha do meu lado Falou! Que peito hein O cara veio em marcha do meu lado Sem atacar ainda Tá me humilhando Ele falouanyak que não tempa Se inscreva no canal. Por SIGMAR's will O Faxão do Império tá dominando ali a região de Índia, hein? Nunca duvidei A galera sempre confunda, acho que é Kureish e Índia na realidade, né? Não é Índia, mas o Kureish vai pro outro lado Eu pedi-te bem-vindo, em... Vem aí, ou escuta O Império está aberto em todos Eu quero ver se o Kiosorb vai colocar o desertos do caos no jogo, aí... Aí o bug vai ficar louco E eu achei legal ainda que o cara que fez lá o vídeo do Imortal, do vídeo da atualização do mapa, né? Ele sugeriu dos caras colocar os mapas do deserto do caos como se fosse uma espécie de masmorra Então, tipo, você entra lá pra ficar ganhando experiência, ganha item, spoiler, essas coisas Achei sensacional a ideia, mano Só que assim, quanto mais tempo você ficar, mais fodido você tem que ficar, óbvio Que não é o lugar pra você ficar bem Será? Será? Hummm Hummm Uff É, pausar o mapa que já tá feito mesmo Aí fica spawnando exército lá, tipo, sei lá, cada cinco turnos vai nascer um exército lá de rebelde Eu acho que fica em guerra todo mundo, né? Rebelo de Korn, rebelo de Nurgle, rebelo de Lanesh Aí você pode lá ficar brigando eternamente se quiser Opa O Transmorph saqueou essa região aqui Morreu Se ele saqueou aqui e ele tá invisível, tem coisa em Kruggenheim Tem coisa em Kruggenheim Sigmarite Archlector Perdera Quer dizer que ele comece com um negócio em Flensburgo Uma seita Mas nada acontece feijoada de aparecer aqui Sim 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 Entrando em frente Vou perder dois flagelantes se eu não lutar, então vamos lá, né? A parte boa que já matei um monte de regimento inomado dele Aquele marco de mida na direita dos torneios que eu tava pensando que agora você gosta de fazer de mod É os caras realmente fazer uma região ali que você pode, sei lá, entrar em uma batalha Tipo, parecido com o Grabson Tripper na batalha Aí você entra no mapa de torneio e você pode ficar, tipo, lutando eternamente com os campeões lá Se você ganhar o torneio, você ganha muito e fudido Se você perder, aí você não ganha nada Mas aí outra facção ganha Pô, essa é foda, hein E temático Eles vão vir daqui Eles vão vir daqui Com a espada do Dr. SIGMAR Com a espada do Dr. SIGMAR Com a espada do Dr. SIGMAR Comprado Você vai vir aqui Deixa o Dr. SIGMAR Liderar a galera aí É o Dr. SIGMAR O Dr. SIGMAR Entendeu? Ok T�-SIGMAR Rua Free company Flajuência Flajuência By Gallimadas Flajuência Flajuência Preparado Flajuência Parabéns! O que você pediu? Vai virar os morteiros para cá. Já porque o tempo que você vai vir aqui nesse canto... Vai até aproveitar bastante. Vem virar! all-vai, vim, 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 vim! vim, vim, vim! Flexibilidade! Ready to serve! Vim, 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 vim... Vim, vim! Vim, 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 vim! Máводão ficou na frente batalhada. Suaçada para lidar em força ao dos reflitos ativos Primeiro gravicus o和o reactalhada. Atenção! A gente tem que ali buffar os flagelantes, você não apanha, mano. Tchau! Forheld and hammer! Immediately! Weapons out, lads! Time for voicing! Prepare for combat! March as one! Plagulants! At speed! Moving now! Things! Take position! Yes! Yes sir! Understood! To battle! Understood! Should we run for the war? Ready for battle! By Oryx Roth! Great support! We serve the Apera! Curse the foe! Go! I won! nego! They splat the ancestors! episode 3 2 Heldon Hammer! It is the ring! It is the ring! Goal! Get out of the club! For Heldon Hammer! Take the crown! We serve the emperor! Muito bom! It is so hot! My god! To the provinces! Moving up! Champion of the faith! Ainda não achei onde está o exército do rapazinho aqui. Carbon Vagra! Pelo visto o Morgan bateu nele. Traz! Está barato! No! 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 A ordem cavaleiresca que necessita de descanso Marotência menos 20% para cavaleiras do corvo e habilidade de justiça de morro para o exército Que vai deixar os inimigos fracos contra fogo e remove medo Afeta-se para o morto vivo, caralho, isso é muito bom contra o morto vivo mesmo Você tirar os caras de causar medo, é muito forte isso E esses comédia aqui? Por que não? Você não sabe nada! O sucesso proporciona o plot Nosso guerreiro são vocês! Temos muitas baterias de foguetes nesse exército. Tinha pedido pra fazer exército imperial. Então toma aí o imperial. Pra começar a batalha eu arrumo direitinho aqui a posição deles. Deixa eu ver se venerar o mercador mais de pertinho. Olha aí que bonitinho. Tão bonitinho. Simpático ele. Modo guarda, atira aqui, atira aqui. Eu odeio quando troca a posição das artilharia. Fico maluco com isso. Atta a velocidade! Para a batalha! Pegue a posição! Prontos para atirar! E aí 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 O que é o objetivo, general? Sigmar, nos salvamos do caos! O Rix Roth! O que é 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 o que é? Parece um sinal jovem aqui, né? Pra deixar mais bonito na câmera Agora sim Cara, eu baixei o negócio de fazer mapa aqui no 3, mas eu não abri pra ver como é que é ainda Só por curiosidade Não! Slade-os! Arran-os! Clique! Eles aprenderam que as árvores são imortais Ficou parecendo quando vai escolher o Franz, a cinemática lá? Queria eu que ficasse parecido Estranque aquela máquina! Trata-os prontos prontos prontos! Vão ser eliminado... Não! Não! É, amigos, as árvores vão deslancer aqui, né? Mas tá acertando, pô. Agora eu parei. Vou mandar Rex Guard pra brincar agora. Opa, movimentação. Saiu, tomou. Opa. Rex Guard. Faltar dois na lateral aqui. Tomata. Quick march. Go. Moving now. Rex Guard. Ready? Piss off quickly. Filling rig. Taking position. And gunners. Sigma. Dormerats. Rex Guard. Knight. At speed. Take the ground. Yes, sir. Help storm rocket battery. Five. All wings. Five. Standing by. Five. Bull rigs. Rock. Hand gunners. Emperor's fight. Dead ship off. Finding range. Rex Guard. Knights. Go. Ready. Form major and march. Rex Guard. And gunners. Over in the way. Begun. Charmed creatures. Ready for war. Sigma guides us. Slides. Hell storm rocket battery. Rex Guard. The northmen. To the right. Move. Hand gunners. We are in peril. Rex Guard. He'll dance. We are in peril. Our master deserves us. We serve the network. Go. It's again. It's again. For Heldenhammer. jin. As a blister. As a blister. Niners. Fire. Niners. Fire. Fire. Oh, wait. That's not so ignorant. Estou aqui mesmo. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Enfim para o Mare. Parabéns. Estão nasce no mar. A energia é da noite. Hauston. Enfim para a manha para a manhã. Estou aqui. Enfim para os ilusões. Estou destruído. Estou aqui. Estou aqui. Não tem nada Dá esse debuff indo pra ele ficar esperto Pronto Para matar 10 gunners Agora vai o Spingardeiro brincar Se eu puder Dê-nos o voo Não tem nada A vontade Não tem nada Pois é, infelizmente a bateria de foguetes não chega Na artilha de zona do caos em questão de De dano Mas o cara sambando pra lá e pra cá porque tinha reforço Eles tinham ido pra cima mais rápido A máquina quando tem reforço em batalha ela não trata como Dois exércitos separados Ela trata como um único grande exército Ela quer juntar todo mundo e jogar todo mundo junto depois Aí nesse juntar todo mundo Que ela se ferra totalmente Se ela ter catástrofe com dois exércitos separados Tipo flanquear Realmente apoiar um apoiar o outro Aí seria um problema muito maior E aí E aí E aí Uma coisa que eles tinham que arrumar urgentemente também é esse sangue Cara Todo sangue que cai no chão é exatamente igual Vai ser como uma bolinha Uma bolinha de sangue que cai no chão Caramba Caramba muito isso 3 DLCs de sangue e o negócio ficou pior na terceira que é mais importante já que tem o deus do sangue Se não matar ele não tá bom Se não matar ele não tá bom Pois é né Só que o Hyperia só tem um engenheiro que é de moda Só que o Hyperia só tem um engenheiro que é de moda Caramba Do tamanho do meu barco perto do barco desse Olha aí Dá até dó Absolutamente Fute, então escreva Ok Movindo com as teias Deixa eu ver Caco de Ogan É dito que os druidos das antigos tribos de Albion Fizeram com que as raças de gigantes construíssem uma série de círculos de pedra através da ilha Das quais as propriedades mágicas poderiam ser canalizadas para proteger contra o caos Vamos buffar a geleia de foguetes né A pedidos Não, os livros que estão mais perto que agora é o do Fortes que tem que pegar a cidade lá E o da Lúcia que eu tô mandando o cara ir pra lá Inclusive acho que eu já vou comprar a torre branca de Rhoef Se eu conseguir ver com quem que tá Não consigo ver Eu acho que eu tirei o foguetes sem querer pra ver Tentar descobrir por meios do mod aqui Tentar descobrir por meio do mod aqui Provavelmente deve ser o Tyrion Eitani né Torre branca de Rhoef Ele quer 36 mil pela cidade Rapaz Não sei tomar coquinha gelada não Provinces Eu vou deixar a fita Isso é pra a melhor Empire Estou com medo. Estou com medo de enfrentar isso daí, mas... Tá, aqui ficou pronto. Vamos para brigar lá contra o caos no front. Falei que ia mandar você pra lá. A Alice falta um turno. Você tá mandando pra brigar com o Festus, né? Vamos! Prontos! Hum... Cavalari do Urso Negro, Leão Dourado... Hum... Pegar esse do Sangue de Sigmar. Mais uns 4 desses... What does the emperor bid? Flame on! Yes, my lord. Flame on! Sir? Speak your mortal words. Reduque os Kvassur. Testei a campanha desse carinha aqui, o Slatgar. Bem legal jogar com ele. É uma facção focada em emboscar. O saúre e os dedos ganham espreitar, mal doideira. Porra, aqui que o cara nasceu, mano. Eu vou marshalar os homens. Agora que eu tirei todo mundo aqui. Eu sirvo o Heldenhammer. Praticamente também. O Axiot também é o mestre emboscador. É que aquele Slatgar, pelo que fala ali no testinho da lore dele, ele é um... Um Saurio que ele é especialista em táticas militares. Aí, no caso, essa tática que colocaram pra ele foi emboscar. Eu não vou nem até lutar que ele não vai fazer nada. Mas a resolução automática é matar mais que eu, com certeza. Eu tô com medo de quando vier o estágio final da invasão. Quantos exércitos do Scar Bridge vai aparecer aqui embaixo? É, os Sauros eles são criados pra combate, né? Agora, a questão estratégica é mais os Calangos que fazem. Eles são mais inteligentes. O Sauros é mais a bucha de canhão. Assim como os Croc Segures. Aí, as partes mais inteligentes é com os Calangos e com os Slans. É, eu não me surpreenderia se não tivesse faltando alguma coisa no kit de criação dos caras. Tá, o jogo quer tirar um monte de tropa minha. Eu defendo contra o Quick em outro dia, velho. Eu tenho um monte de criação.